Meu caro Flávio Moisés, como foi a votação para prefeito aqui em Nova Russas, nas referidas localidades? Pois é, Luiz, eu fiz esse levantamento de quanto cada candidato a prefeito receberam os votos em cada localidade aqui no município de Nova Russas. Nós tivemos as eleições no último domingo, a Jordana Mano foi eleita com 16.736 votos, Dr. Pedro contra 3.301 votos do Dr. Pedro Ximenez do PT. As eleições teve um total de votos válidos de 20.037 com os hábitos a votar com 24.763. A diferença de Jordana Mano para Dr. Pedro foi de 13.435 votos. Vou então trazer os votos de cada localidade e quanto foi a diferença dos dois candidatos em cada localidade. Só adiantando, o Jordana Mano venceu em todos os bairros de Nova Russas e em todas as localidades do município. Inclusive, também, em todas as sessões do município de Nova Russas, Jordana Mano esteve à frente do candidato, Dr. Pedro Ximenez. Então, vou trazer aqui cada localidade. No bairro Universidade, tinha 2.091 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram de 1.681. Jordana Mano ficou com 1.403 votos contra 278 de Dr. Pedro Ximenez na Universidade. A diferença foi de 1.125 para Jordana Mano. No Jovinão, a aptos a votar era de 518 eleitores. Os votos válidos foram de 418. Jordana Mano ficou com 320. E Dr. Pedro Ximenez ficou com 98. A diferença foi de 222 votos para Jordana Mano. No centro, de Nova Russas, aptos a votar eram 1.674. Os votos válidos foram de 1.333. Jordana Mano recebeu 1.087 votos contra 246 de Dr. Pedro Ximenez. A diferença foi de 841 votos para Jordana Mano. No alto da Boa Vista, os aptos a votar eram de 2.970. Os votos válidos foram de 2.367. Jordana Mano recebeu 1.936 votos contra 431 votos de Dr. Pedro Ximenez. Essa foi a maior diferença entre os dois candidatos. Foram no alto da Boa Vista. Jordana Mano ficou com a diferença de 1.505 votos em relação a Dr. Pedro Ximenez. No patronato, no patronato, aptos a votar eram de 1.834. Os votos válidos foram de 1.472. Jordana Mano recebeu 1.217 contra 255 de Dr. Pedro Ximenez. Jordana Mano ficou com 962 votos a mais que o Dr. Pedro Ximenez. No São Francisco, aptos a votar eram de 1.804. Os votos válidos foram de 1.408. Jordana Mano recebeu 1.136 contra 272 de Dr. Pedro Ximenez. A diferença foi de 864 votos para Jordana Mano. No Tamarindo, eram 1.087 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram de 859. Jordana Mano recebeu 738 contra 121 de Dr. Pedro Ximenez. A diferença foi de 617 votos para Jordana Mano. No Barro Vermelho, os aptos a votar eram de 1.310. Os votos válidos foram 1.070. Jordana Mano recebeu 878 contra 192 de Dr. Pedro Ximenez. A diferença foi de 686 votos para Jordana Mano. Na Timbaúba, os eleitores aptos eram de 1.220. Os votos válidos foram de 996. Jordana Mano recebeu 818 votos contra 178 para o Dr. Pedro Ximenez. Jordana Mano ficou com a diferença de 640 votos em relação ao Dr. Pedro Ximenez. No Pantanal, a aptos a votar eram de 989. Os votos válidos foram 797. Jordana Mano recebeu 661 votos contra 136 de Dr. Pedro Ximenez. A diferença foi de 525 votos para Jordana Mano. Na Cacimba Nova, os aptos a votar eram de 220. Os votos válidos foram 184. Jordana Mano ficou com 170 contra 14 votos de Dr. Pedro Ximenez, com a diferença de 156 votos para Jordana Mano. Nos bálsamos, os aptos a votar eram de 114. Os votos válidos foram 100. Jordana Mano recebeu 86 votos contra 14 de Dr. Pedro Ximenez, uma diferença de 72 votos para Jordana Mano. No Campos, eram 267 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram de 224. Jordana Mano recebeu 190 contra 34 votos de Dr. Pedro Ximenez, uma diferença de 156 votos a mais para Jordana Mano. No Canidezinho, os aptos a votar eram de 1.155. Os votos válidos foram 878. Jordana Mano recebeu 739 contra 139 de Dr. Pedro Ximenez, foram 600 votos a mais para Jordana Mano. Na Espacinha, eram 466 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram de 384. Jordana Mano recebeu 335 contra 49 no Dr. Pedro Ximenez, uma diferença de 286 votos a mais para Jordana Mano. No Irapuá, eram 341 eleitores aptos. Foram 297 os votos válidos. Jordana Mano recebeu 273 votos contra 24 para Dr. Pedro Ximenez, uma diferença de 249 votos a mais para Jordana Mano. Na Lagoa de São Pedro, eram 866 aptos a votarem. Os votos válidos foram de 723. Jordana Mano ficou com 652 votos contra 71 votos para Dr. Pedro Ximenez, uma diferença de 581 para Jordana Mano. Em Major Simplício, Major Simplício, eram 727 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram de 582. Jordana Mano recebeu 547 contra 35 de Dr. Pedro Ximenez. Jordana Mano recebeu 512 votos a mais que o Dr. Pedro. Em Miguel Antônio, Miguel Antônio era 328 eleitores aptos. Os votos válidos foram de 274. Jordana recebeu 226 contra 48 para Dr. Pedro Ximenez. 178 votos a mais Jordana Mano recebeu em Miguel Antônio. No Moringue, eram 465 eleitores aptos. Os votos válidos foram de 370. Jordana recebeu 337 contra 33 do Dr. Pedro. Jordana ficou com 304 votos a mais. Em Nova Betânia, eram 1.050 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram de 890. Jordana Mano recebeu 746 contra 144 de Dr. Pedro. Jordana Mano ficou com 602 votos a mais. Na Pissarreira, eram 264 eleitores aptos. Os votos válidos foram de 213. Jordana Mano recebeu 170 contra 43 de Dr. Pedro. Foram 127 votos a mais para Jordana Mano. Na Lagoa do Norte, os eleitores aptos eram de 204. Foram 179 os votos válidos. Jordana Mano recebeu 153 contra 26 do Dr. Pedro. Jordana ficou com 127 votos a mais na Lagoa do Norte. No Mulungu, os eleitores aptos eram de 158. Os votos válidos foram 136. Jordana recebeu 127 votos contra 9 do Dr. Pedro. Jordana Mano ficou com 118 votos a mais no Mulungu. Na Ilha Grande, aqui foi a menor diferença da Jordana para o Dr. Pedro, justamente também por conta dos números dos votos válidos. Os aptos a votar eram 54, os votos válidos eram 46. Jordana Mano, dos 46 votos, ficou com 41 contra 5 do Dr. Pedro. A diferença foram 36 votos a mais para Jordana Mano. Na Gurgueia, eram 164 eleitores aptos. Os votos válidos foram 125. Jordana Mano recebeu 112 contra 13 do Dr. Pedro. 99 votos a mais para Jordana Mano na Gurgueia. Na Mata Fresca, eram 76 eleitores aptos. Os votos válidos foram 66. Jordana recebeu 57 contra 9 do Dr. Pedro. 48 votos a mais para Jordana. No recanto, eram 187 eleitores aptos. Os votos válidos foram 158. Jordana recebeu 149 contra 9 do Dr. Pedro. Jordana ficou com 140 votos a mais no recanto. Na Cachoeira, eram 161 eleitores aptos. Os votos válidos foram 132. Jordana recebeu 87 contra 45 do Dr. Pedro. Jordana ficou com 42 votos a mais na Cachoeira. Nos Pereiros, eram 253 eleitores aptos. Os votos válidos foram 211. Jordana recebeu 177 contra 34 do Dr. Pedro. Foram 143 votos a mais para Jordana. No Lajeiro Grande, eram 335 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram de 272. Jordana recebeu 178 contra 94 do Dr. Pedro. Foram 84 votos a mais para Jordana Mano. Nas extremas, os aptos a votar eram 184. Os votos válidos foram 160. Jordana recebeu 137 contra 23 votos de Dr. Pedro. Jordana ficou com 114 votos a mais nas extremas. Em Bobucadinho, eram 104 eleitores aptos a votar. Os votos válidos foram 90. Jordana recebeu 74 e Dr. Pedro, 16. Foi 58 votos a mais para Jordana no Bobucadinho. Em Resplande, os aptos a votar eram de 78. Os votos válidos foram 68. Jordana recebeu 54 contra 14 de Dr. Pedro. Foram 40 votos a mais para Jordana. Nos negros, os aptos a votar eram 87. Os votos válidos foram 81. Jordana recebeu 76. E o Dr. Pedro recebeu 5 votos. Foram 71 votos a mais para Jordana nos negros. No Peixe, eram 175 eleitores aptos. Os votos válidos foram 141. Jordana recebeu 121 votos contra 20 de Dr. Pedro. Foram 101 votos a mais para Jordana. Na Residência, eram 228 eleitores aptos. Os votos válidos foram de 199. Jordana recebeu 169 contra 30 de Dr. Pedro. Foram 139 votos a mais para Jordana na Residência. No Sítio Novo, eram 312 eleitores aptos. Os votos válidos foram 244. Jordana recebeu 176 contra 68 de Dr. Pedro. 108 votos a mais para Jordana no Sítio Novo. No Trapiá, o apto a votar era 159. Os votos válidos foram de 132. O Jordana recebeu 121 contra 11 votos para o Dr. Pedro. Foram 110 votos a mais para Jordana. No Morro Agudo, os aptos a votar eram de 84. Os votos válidos foram 77. Jordana Mano recebeu 62 votos contra 15 de Dr. Pedro. Jordana recebeu 47 votos a mais no Morro Agudo. Então, aí os votos de cada localidade, como já falei, eu totalizando aí 20.037 votos válidos. Jordana recebeu 16.736. E o Dr. Pedro recebeu 3.301. 13.435 votos a mais para Jordana nestas eleições. Só destacando novamente que onde Jordana recebeu mais votos de diferença em relação ao Dr. Pedro foi no Alto da Boa Vista, com 1.505 votos a mais para Jordana em relação ao Dr. Pedro. Muito bem, aí está. Informações importantes para você sobre o resultado das eleições majoritárias aqui em Nova Russa, nesse apurado feito pelo Flávio Moisés, do voto de cada candidato nas referidas localidades aqui do município de Nova Russa, com as respectivas diferenças entre a prefeita reeleita e o candidato Dr. Pedro Chimentes.